Uma loira acelerando tudo num eclipse de 450 cavalos, irmão. Meu Deus do céu! Mano, de verdade, Edu, vai esconder, velho. De bagulho dentário, velho. Que tesão, que tesão de carro, velho. Opa! Com dois Civic SI que se juntar os dois dá o torque do Opala, a gente... Sério? Assim vai começar? Eu só perco o inscrito. Eu sou um bosta. É verdade. Começou mais um vídeo também da Europa e, rapaziada, de verdade, eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo ao máximo porque é um vídeo muito especial pra mim. Por quê? Passou o Opala que foi projetado pelo Tipuzi, o Edu Bernasconi dirigindo ele. E o Edu é um cara que me ajuda muito. Tipo, ele tem todos os contatos, os caras mais fortes, mas ele sempre me arruma ingresso, me chama pra gravar, me dá os melhores locais. Então eu tô aqui em forma de agradecimento a ele, divulgando a Full Power de graça. E agradecendo a ele o que ele fez, principalmente a oportunidade de ver de perto esse Opala andando. Eu fiquei em choque, velho. Vira, vira, vira. Continuando, vê um Opala, que é um épico nacional, com um cara que é uma lenda nacional, que é o Edu. Que foi projetado pelo Tipuzi, velho. Eu tô sem palavras, de verdade. É um dos melhores vídeos que eu já gravei. Deixe aquele like, se inscreva no canal, tamo junto e vai. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ah, busão Opa Ai, minha bateria Tá acabando Aê, porra Galera, pausa pros comerciais, vou trocar a bateria Voltamos com as nossas gravações Aê, porra Rapaziada, Ferrari Preta É linda demais Linda demais Puta que pariu Que bagulho bonito Opa 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 Me explica o que que tá acontecendo aqui, velho Eurobate Nossa senhora Ah, a gente vai ganhar muito inscrito com esses vídeos de hoje Opa 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 Vou precisar ainda dinda mais Opa Tudo bem Até a noite do jetta crisis dinâmica 558 458 ît Não tem instagram pra seguir ela ainda, só tem o meu pessoal Qual que é? ingrid.mecina.buitoni ingrid.m.buitoni Mas a gente toda colocou ali na tela vai aparecer Eu sou... eu sou envergonhada Por que você acha que não tem instagram? Aí eu só tô preparando pra levar pra correr com as meninas Não, o carro tá mó duzão, véi Tá, o motor dela é físico, tem que abrir Depois tem que vir num dia de dia pra vocês verem ela Não, 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 não O que é isso? Opa! Olha a foto! Eu não sei vocês, mas na minha opinião, Ronco de Mareia está aí talvez no top 3 ou top 5 do Brasil. É difícil ter rumo com mais bonito que esse carro, na moral. Aprenderam a diferença? A diferença entre um dono de carro e um dono de um automóvel? Essa é a diferença. O cara está com uma Porsche, anda devagarzinho. O maluco está com um Mustang e acelera pra caralho. Aprenderam o dono de Porsche. Vem cá. Me empresta o carro. Deixa eu adaptar, né? Porque sou aleijado. E eu te ensino a dirigir. O que é Porsche aqui é brinde, né, velho? Ah, quem comprou um Kinder Ovo ganhou uma Porsche. Não, eu acho que na verdade você comprou uma Porsche e ganhou um Kinder Ovo. O Kinder Ovo está mais caro, velho. O Kinder Ovo está mais caro, velho. Uma lenda brasileira e uma lenda americana passaram aqui na avenida. Não sei se você percebeu. Passou a primeira, passou a segunda. Agora eu cumprimentei. Era o Eduardo. O Edu Bernasconi da Full Power. Dirigindo o Opala que foi projetado pelo Tip Fuzer. Eu acho, eu não tenho certeza, posso estar falando merda, mas eu acho que é o carro mais raro que eu já vi aqui na Avenida Europa. De verdade. O carro mais top assim que eu já vi na Avenida Europa. Um Opala, que é um raro nacional, com o Edu Bernasconi dirigindo e foi projetado pelo Tip Fuzer, que é uma lenda americana na personalização de carro. E eu acabei de ver isso. Zera uma vida? Zera uma vida. Não, você não. Só falta eu dirigir. Não, você não faz parte da minha vida. Sim! Ah, não! Galera, pega os detalhes. Aí é turning, hein? Aí é tunado. Ó, frango aí na frente, puxinhozinho com a fita preta no farol. Aí, ó, a roda vermelha, o símbolo de pizza. Ah, mano, sai da frente, porra! Ó lá, esse cara aí zerou a vida, hein? Ó lá. Super tunado. Muito legal. Pega a foto. Pega a foto. Pega a foto. Bom, e como o nosso editor é foda, eu falei, olha a foto, vocês pegaram o carro inteiro, mas agora, editor, foco na galinha. Tchau, tchau. 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 Tchau!